Durante toda essa semana, eu recebi no meu Instagram, no Luciana Leite, pedido de socorro de estudantes de universidades que ficam na região central da cidade. Essas estudantes relatavam pra mim a mesmíssima coisa. Tem um homem que fica nos horários de entrada e saída dos alunos, parado em uma moto, se tocando e olhando pras alunas. Eu vou usar esse termo que eu acho que fica um pouco mais suave pra tratar sobre isso no Cidade Alerta Minas. Essas alunas me contavam e a gente começou a chamá-lo de tarado da moto. Essas estudantes começaram a compartilhar as informações em grupos de WhatsApp, começaram a compartilhar um alerta nas redes sociais, até que uma delas conseguiu fazer o registro que você tá vendo na tela do Cidade agora. E esse homem estava vestido sempre da mesma forma. A camisetinha, a calça, a sacolinha pendurada no guidão da moto. E tem um detalhe, reparem na placa do veículo. Essa placa estava coberta. Não foi a gente que cobriu na edição, não, pra não identificar o veículo. Ele cobria essa placa pra evitar ser identificado. Diante desse registro, a polícia recebeu algumas denúncias. O caso ganha uma repercussão nas redes sociais. E o Cidade Alerta Minas entra na história agora. Na verdade, nós já estávamos acompanhando, mas agora podemos falar com propriedade. trazer um alento pra essas estudantes e anunciar que a polícia civil já identificou o tarado da moto. Nós vamos ao vivo com a Marina Caixeta, ela que está com o nosso querido doutor Marcos Tadeu, que está comandando essa investigação, né Marina? Esse homem já foi identificado e, inclusive, já foi ouvido na delegacia. Boa noite, Marina. É isso mesmo, Luciana. Boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha no Cidade Alerta Minas. Foi identificado pela polícia civil e também já foi ouvido, viu Luciana? Esse homem que costumava ficar ali passando em instituições de ensino particulares do centro da cidade de Uberlândia, ali ele fazia as vítimas. O que ele fazia? Ele chegava próximo ali a essas mulheres e fazia questão de que elas vissem que ele estava se tocando, que ele estava se masturbando. E todo mundo ficava, claro, de cabelo em pé, ficava muito assustado com tudo aquilo. E quando ia chamar alguém, quando ia chamar a polícia, esse homem acabava fugindo do local. E geralmente a placa dele estava ali, de certa forma, desconfigurada, ele colocava alguma coisa por cima pra pessoa não poder identificar. Então, por isso foi difícil também fazer a denúncia com detalhes, com informações precisas pra polícia. Mas trabalho bem feito, né, doutor Marcos? Boa noite. E vocês conseguiram identificá-lo, inclusive já conversaram com ele. Como é que foi esse trabalho? Boa noite. Boa noite. Luciana, mais um trabalho de excelência por parte da Polícia Civil aqui em Uberlândia. Nós tivemos conhecimento deste caso através de alguns estudantes. Tão logo que tomamos essas informações, nós passamos a investigar. E em menos de uma semana, nós conseguimos identificar este homem de 57 anos. Com os dados, nós perguntamos a algumas dessas vítimas, é este mesmo? Sim, foi confirmado. Feito isso, ele foi intimado e hoje de manhã ele foi ouvido aqui na Nona Risp. Todo esse procedimento investigatório que nós fizemos para poder chegarmos à autoria será encaminhado ao Poder Judiciário para o Juizado Especial Criminal na próxima segunda-feira. Infelizmente, Luciana, um canal de divulgação, um canal de imprensa aqui da cidade divulgou o que seria a prática de assédio sexual. Esse canal não tem, infelizmente, conhecimento jurídico, porque o crime específico que este senhor praticou foi o crime de ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. É até importante, né, doutor, a gente falar sobre isso, porque alguns detalhes fazem toda a diferença na hora de tipificar o tipo de crime. Então, ato obsceno é diferente do assédio, é diferente da importunação sexual. É importante a gente falar sobre essas diferenças também para que não haja informação errada, porque isso é extremamente grave. Gravíssimo. Para falarmos em assédio sexual, é necessário que haja uma relação de dependência, de ascendência ou de hierarquia entre o autor e a sua vítima, independentemente da opção sexual de qualquer um deles. Por exemplo, no nosso caso, Luciana, não tem como eu praticar o crime de assédio sexual em relação a você ou você em relação a mim. Por qual motivo? Porque não existe qualquer relação de ascendência ou de hierarquia entre nós. Então, está descartado a questão do assédio sexual. A importunação sexual. A importunação sexual é necessário que haja o contato físico. Se não houver o contato físico, não há o que se falar na importunação sexual. Importunação sexual é um crime muito comum, infelizmente, de ocorrer nos transportes públicos, em que uma pessoa começa a tocar inadvertidamente as partes íntimas de outra pessoa ou se aproximar a atos sexuais que não envolvam violência ou grave ameaça. Porque se tivermos a violência ou grave ameaça, nós já estaremos falando do crime de estupro no artigo 213 do Código Penal. Bom, doutor, houve algum tipo de denúncia? Vocês têm conhecimento se houve denúncia? Ou partiu de vocês mesmos a partir dessas divulgações que aconteceram na internet? Não, o que ocorreu foi o seguinte. Aí entra a responsabilidade das pessoas, de todas elas. Quando nós tomamos conhecimento disso, nós começamos a procurar as vítimas. O trabalho investigatório tem que ser um trabalho discreto, tem que ser um trabalho feito à miúda. E nós conseguimos contato com diversas pessoas, nós ouvimos uma a uma. E fica aqui o meu agradecimento ao pessoal da Exanque, que disponibilizou uma sala para que pudéssemos ouvir lá mesmo pessoas que passavam por aquela região. Feito isso, nós colhemos as informações, iniciamos o nosso trabalho investigatório e a Polícia Civil, tal qual a imprensa, tem uma demanda em comum, que é a informação. O nosso meio de trabalho, a nossa massa de trabalho é exatamente informação. Colhemos as informações necessárias, diversas pessoas nos auxiliaram, o nosso setor de inteligência trabalhou para levantar quem que era essa pessoa, que inclusive já possui outros boletins de ocorrência, começando em 2019, com a mesma atitude, só que nenhum deles infelizmente foi para frente. Agora não, agora foi para frente com as oitivas das pessoas envolvidas. Conseguimos chegar a esta pessoa, a este senhor, a fotografia dele foi reconhecida por diversas moças, o que possibilitou então que ele fosse intimado, fosse ouvido hoje de manhã aqui e de forma célere. Segunda-feira o procedimento já estará no Juizado Especial Criminal aqui de Uberlândia. E claro, isso fica registrado também para que as autoridades continuem prestando atenção, não só nesse caso específico, mas também outros casos que possam surgir, né, doutor? Exato. O nosso trabalho é um trabalho de preservação da segurança das pessoas. Só lembramos do artigo 144 da Constituição. É dever do Estado e direito de todos. Só que nós não conseguiremos nunca prestar um trabalho de segurança à altura de nossa sociedade, se é a nossa própria sociedade não nos auxiliar. Ou seja, a relação que as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, tem com a sociedade é uma relação de simbiose, em que um ajuda o outro. Muito obrigada, doutor. Boa noite. Está aí, Luciana. O resultado desse trabalho da Polícia Civil, agora esse homem vai responder criminalmente, vai responder na Justiça. E claro, né, essas estudantes que estão indo ali buscar um futuro melhor, com certeza acharam muito desagradável passar por isso e esperam que isso não volte a acontecer. E a gente espera também, não só nessas faculdades onde esses fatos aconteceram, mas também em todas as outras faculdades e qualquer outro lugar da cidade, né? Ninguém merece passar por isso, Lu. E a gente orienta, inclusive, né, Marina? Primeiro, agradeço a gentileza do doutor Marcos Tadeu de novamente participar aqui do Cidade. Ele, que é um grande parceiro aí do nosso programa, está sempre trazendo as informações que a gente solicita. Agora, a orientação que fica diante desses casos, a gente reforça o que o doutor Marcos Tadeu sempre fala, é de que essas vítimas procurem a polícia. Eu escutei relatos, eu li relatos, eu tenho esses relatos das vítimas dizendo que acionaram a polícia, mas ela disse que não podia fazer nada. Chegava lá no local, não tinha nada a ser feito porque não encontrava mais o cara. Então, você vai direto na delegacia. PM não resolveu o seu problema? Cata o grupo de amigas, perde aí uma hora do seu dia, vai na delegacia e registra. Mas documente isso. É importante que isso seja documentado oficialmente para que a polícia consiga trabalhar e ir atrás desses criminosos. Porque são pessoas, como ele disse em depoimento, doutor, eu não consigo me controlar. Ah, vai aprender a controlar. Engraçado que bate na cadeia, controla direitinho. É um negócio que eu nunca vi igual. Santo remédio. Essas pessoas que são capazes de tirar o negócio para fora, no meio da rua, ficar lá no negócio, se tocando no meio da rua, para mim são capazes de cometer algo pior. Por mais que a legislação entenda que é um crime de menor potencial ofensivo, e a polícia tem que trabalhar com base no que diz a lei, mas a gente sabe que pessoas que estão se comportando dessa forma são aí, na sua maior parte, predadores sexuais em potencial. Então a gente não pode negligenciar a nossa segurança. Atenção, mulheres, se unam. O trabalho que essas estudantes fizeram foi magnífico. Elas foram atrás, elas documentaram, elas foram ali nas redes sociais, que é o canal de comunicação hoje em dia que a gente utiliza para compartilhar mais rápido. Elas vieram atrás do Cidade Alerta Minas, me procuraram no Instagram, e a gente levou isso para a Polícia Civil e graças a Deus deu resultado. Mas documentem, sempre. Viu? Tenta tirar uma foto, claro que você não vai se colocar em situação de risco, mas tenta documentar aquilo ali com uma foto, com um vídeo, para uma possível identificação, e procure a polícia. A PM não resolveu? Vai na Polícia Civil. Não resolveu também? Você já sabe, me chama que eu sou encrenqueira, a gente briga com quem for preciso para resolver o problema. Mas vai dar certo. Assim como deu agora, a polícia não está com preguiça de trabalhar, a polícia vai atrás e vai autuar esses criminosos.